Você não sabe como é bom viver E vida marvada, não adianta fazer nada Por que se esforçar, se não vale a pena trabalhar? E vida marvada, não adianta fazer nada Por que se esforçar, se não vale a pena trabalhar? Não sei pro que que aqui não nasce nada É só capim, somato e sinharada Não nasce arroz, nem milho, nem feijão Não sei o que é que zeste neste chão De manhã cedo eu olho pra rocinha Pra ver se às vezes nasceu qualquer coisinha Mas só o que não nasceu nada não Prantando nasce, mas não pranto não E vida marvada, não adianta fazer nada Por que se esforçar, se não vale a pena trabalhar? E vida marvada, não adianta fazer nada Por que se esforçar, se não vale a pena trabalhar? Você não sabe que é bom viver Numa casinha branca de sapê Uma mulher a nos fazer carinho Uma galinha, uns dois ou três pintinhos O sol tá quente, a gente arranja a dente Garra a viola presa na parede Acende o pito, costa e passa o pé E deixa a vida como Deus quiser E vida marvada, não adianta fazer nada Por que se esforçar, se não vale a pena trabalhar? E vida marvada, não adianta fazer nada Pro que se esforçar, se não vale a pena trabalhar?